Sejam todos bem-vindos na Cozinha da Andréa do canal Delícias da Deia. E hoje eu convido vocês para vir fazer comigo essa receitinha fácil. É um almoço completo para a sua Páscoa, para o seu dia a dia. Bem facinho de fazer esse suflê de peixe com batatas, molho branco, um macarrãozinho, com um pouquinho de ensalada russa e um pouquinho de arroz. Vamos dar início. Para o nosso molho branco, o molho bechamel, nós vamos precisar de 3, 4 colheres bem cheias de maisena, uma colherzinha de sal, de café, aquela colher pequena, e um litro de leite. Nós vamos misturar bem, mexer, até não ficar nem o gruminho. Depois nós vamos acender o fogo e continuar mexendo até engrossar. O molho branco vai ficar nessa consistência aqui e já está pronto. Vamos deixar reservado um pouquinho e quando engrossar vai ficar assim, gente. Vamos colocar na travessa. Em seguida, nós vamos pegar as batatas. Aqui eu tenho 6 batatas grandes, cortadas em rodelas finas. Nós vamos colocar uma camada de batata. Aqui eu já temperei com cebolinha, alho, azeite de oliva, pimenta, sal, um pouquinho, né? Nós vamos fazer essa camada aí e depois nós vamos pegar o peixe merluso. Esse peixe nós vamos deixar marinar aproximadamente meia hora. Eu coloquei um copo de vinho, cebola, alho, pimentinha, o tempero fica a gosto. E deixei escorrer nessa escorredeira. E agora eu coloquei uma camada de peixe merlusa, outra camada de batata. E nós vamos deixar no forno pré-aquecido a 180 graus aproximadamente 30 minutos ou até a batata ficar cozida. Pega uma faquinha aí, enfia aí na batata. Se tiver molinha, tá cozida. Colocamos um pouquinho de azeite de oliva. E pra finalizar, vamos colocar a camada do molho branco, né? Esse molhinho bechamel, bem fácil de fazer. E lembrando a vocês que eu não coloquei margarina, nada, pra não ficar gorduroso, né? Porque deixa o peixe soltar aquele sabor delicioso. Pra finalizar, nós vamos colocar queijo ralado com um pouquinho de cebolinha. Pronto, já está pronto o nosso suflê de batata com molho branco. E olha só o resultado, sensacional. É uma receitinha bem fácil de fazer e rápida, né? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se inscreva no canal. Vamos à próxima receita. É um macarrãozinho. Vocês podem escolher o macarrão que vocês tiverem aí em casa. Pode ser parafuso, qualquer macarrão. Eu escolhi o macarrão, né? Aquele de conchinha, porque eu acho que combina bem com peixe. Então, nós vamos pegar uma panela com água quente, deixar ferver e colocar um pouquinho de sal. Quando ferver essa água, nós vamos acrescentar meio quilo de macarrão. Olha o meu, de macarrão de conchinha. E vamos fazer ao dente, aproximadamente 12 minutos a 15 minutos, né? Pronto. Vou deixar aqui tampar e vou deixar cozinhar. Coloquei só um pouquinho de cebolinha. E vou deixar aqui cozinhar. Pronto, já está pronto. É só escorrer. E eu vou refogar com um pouquinho de azeite, cebola. O tempero aí fica a gosto. Pronto, eu vou torrar aqui essa cebolinha. E é só refogar, né? Com um pouquinho de azeite. Azeite de oliva, pode ser também margarina. Vocês aí que sabem, porque o suflê já está bem suculento, bem cremoso. E a gente pode acrescentar aqui misturando com o macarrão, né? Um pouquinho de pimenta. O macarrão é bem simples. Todo mundo sabe fazer. Eu só quero mostrar pra você a receita completa. Já fizemos o suflê de batatas. Já fizemos o macarrão. E agora preparar aqui a nossa salada russa, né? Nós vamos pegar aquela latinha grande de salada russa. Colocar duas cenouras raladas. Um pouquinho de óleo de oliva. Um pouquinho de azeite. E já está pronta, né? Um pouquinho de maionese. E a nossa salada russa já está pronta. E aqui eu vou mostrar pra vocês o suflê de batatas, a salada russa, o macarrão. E também tinha um pouco de arroz já. Que se vocês quiserem também arroz, pra quem não gosta do macarrão, usar o arroz. E aqui já está o prato pronto, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Convide Deus para a sua Páscoa. Jesus Cristo para a sua Páscoa. Beijo. Tchau. Tchau.